Fala galera, aqui é o Vê, e nesse vídeo eu vou te ensinar como iniciar conversas de diferentes formas com qualquer pessoa desconhecida. Caso você ainda não me conheça, eu me chamo Vê, eu sou criador do canal Nerd Sedutor, um canal onde eu dou dicas de sedução e comportamento masculino. Eu tenho mais de 2.500 alunos nos meus treinamentos, eu dou palestra ao redor do Brasil, ensinando como você melhorar as suas artes de dinâmicas sociais. Conversa, como você socializar melhor com as pessoas, então eu já ajudei muita gente e eu tenho certeza que esses vídeos da Semana do Assunto Infinito podem te ajudar a você nunca mais ficar sem assunto quando você for falar com uma garota ou com uma pessoa. Por isso, assista essa série de vídeos até o final. E nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre diferentes formas de você iniciar uma conversa com as pessoas, principalmente com pessoas desconhecidas. Antes de começar esse conteúdo, eu quero te passar dois recados muito importantes e eu preciso que você preste atenção. O primeiro recado é que esse não é aqueles vídeos que você vê na internet, onde as pessoas enrolam, 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 enrolam e no final tentam te oferecer uma coisa pra te vender. Esse conteúdo aqui, ele foi extraído de um curso que eu fiz, um curso estrangeiro, que ele custa 397 dólares, ou seja, aproximadamente 1.600 reais. E eu vou te apresentar aqui formas de iniciar uma conversa baseado nos ensinamentos que eu tive desse curso, adaptado pro nosso cenário brasileiro. Ou seja, o que eu vou te ensinar, ninguém no Brasil pode te ensinar. Então você pode ter certeza que em todos esses vídeos da Semana do Assunto Infinito, eu vou te dar um conteúdo valioso de graça. Você não vai precisar pagar nada. E o segundo recado que eu quero te dar é que eu também não quero mentir pra você. No final dessa Semana do Assunto Infinito, você vai ter uma oportunidade incrível de fazer parte de um treinamento que eu possuo chamado Assunto Infinito, por uma oferta especial de Black Friday. Hoje em dia, esse meu treinamento, ele custa 397 reais. Mas no final dessa semana, eu vou abrir apenas um dia de oportunidade exclusiva a um preço de Black Friday. Sendo bem sincero com vocês, você vai ter um conteúdo aqui de graça durante esses 4 dias, onde eu vou te mostrar aproximadamente 20% de todo o meu conhecimento sobre conversação. Pra você melhorar a conversa e você vai realmente aprender coisas novas. No final dessa semana, se você quiser fazer parte do meu treinamento, como um aluno meu, você vai poder pagar por um preço muito mais barato que nunca vai ser repetido. Então eu tô sendo bem honesto com vocês, falando o seguinte, vou dar um conteúdo pra vocês de graça. Se você gostar, se você acha que faz sentido e você acha que isso pode te ajudar, você vai poder comprar a um preço especial. Por isso, não saia dos grupos, fique participando conosco, assista até o último vídeo, porque você além de aprender tudo, vai ter uma oportunidade exclusiva. Beleza? Dito isso, bora começar logo pra esse conteúdo que é como puxar a conversa com as pessoas desconhecidas. Antes de começar esse conteúdo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem medo de conversar com pessoas desconhecidas? Você tem aquela ansiedade de, talvez, não saber o que falar ou ficar sem assunto, não saber como continuar a conversa? Mas eu posso garantir que o seu maior medo é não saber como iniciar a conversa. Tô errado? É o medo da maioria das pessoas, elas não sabem como iniciar a conversa. Sabe por quê? Porque elas supervalorizam demais o abridor. O assunto quebra gelo, aquele assunto que vai iniciar a conversa. E eu sempre ensino pra todos os meus alunos a analogia da Fórmula 1. A analogia da Fórmula 1 é bem simples e você já vai entender. Eu vou te fazer uma pergunta. Todos os carros que largam na pole position, ou seja, que largam na primeira posição, são os que ganham a corrida? Se você acompanha o mínimo de Fórmula 1, você sabe que não é bem assim. Às vezes, o carro que larga na pole position não é o carro que vai ganhar. Então, seguindo essa analogia, não importa como você vai iniciar, importa é como você vai desenvolver ao longo do processo. Ou seja, não importa se você vai iniciar na primeira posição, importa é como você vai correr a corrida. Assim como não importa como você vai iniciar a conversa, e sim como você vai guiar a conversa a partir daí. Deu pra entender? Então parem de supervalorizar o modo como você inicia a conversa. Porque, na minha opinião, como você começa a conversa é o menos importante. Claro que você tem que tentar iniciar a conversa de uma maneira criativa, de uma maneira divertida. Mas, basicamente, o propósito de você usar um abridor, iniciar uma conversa, é simplesmente iniciar uma conversa. Você não precisa se preocupar em ser sedutor, você não precisa se preocupar no que você vai falar. Você simplesmente tem que iniciar uma conversa. E o que eu falo que é iniciar a conversa? É você captar a atenção da pessoa pela qual você está conversando. Acontece que muitas pessoas não entendem o que é a atenção. E a atenção é, basicamente, você falar alguma coisa diferente, ou você falar alguma coisa que é igual, só que aquela pessoa não está esperando. Porque se você falar coisas iguais, todas as outras pessoas falam, aquela pessoa não vai te dar atenção, porque ela vai considerar que você é apenas mais um. É por isso que o número um erro que os caras cometem nas conversas online é começar uma conversa com oi, tudo bem. Por quê? Porque a maioria das garotas está cansada de responder oi, tudo bem. Então você acaba não captando a atenção dela. Eu vou te apresentar uma estrutura de abridores que variam do direto para o indireto. Todas as variações e todas as possibilidades que isso envolve. Eu vou te apresentar essa tabela aqui, aonde eu explico qual é a diferença, né? Qual é a distância dos abridores, partindo dos abridores mais diretos até os abridores mais indiretos. Você sabe qual é a diferença de um abridor direto e de um abridor indireto? Caso você não saiba, não tem problema, eu te explico. Um abridor direto é aquele que você já demonstra interesse pela garota logo no início da interação. Ou vamos supor, você usar um abridor direto numa reunião de negócios, é você já logo falar para a pessoa que você está lá para você fechar um contrato, para você vender um produto. Isso é um abridor direto, é quando você mostra a sua intenção logo no início da abordagem. E um abridor indireto é aquele que você tenta ocultar a sua intenção, o seu propósito. Então você vai conversando sobre outras coisas até você chegar ao momento que você vai mostrar a sua intenção. Então é uma coisa mais indireta, é uma coisa mais sutil. E eu vou te explicar a partir dessa tabela como variar do direto para o indireto. E também vou te explicar algumas variações e possibilidades para você conversar. Então vamos começar pelo tipo de abordagem super direto. O que seria um tipo de abordagem super direto? É aquele tipo de abordagem que você chega para a garota e fala Nossa, estou muito interessado em você, te olhei à distância e na minha opinião foi amor à primeira vista. Eu quero logo casar com você e ter três filhos. Por mais ridículo que você possa estar pensando que é esse tipo de abordagem, eu posso te dizer que esse tipo de abordagem funciona. Com pessoas que são extremamente experientes no que estão fazendo. Porque esse tipo de abordagem você demonstra muito interesse, mas você também tem que ter muita confiança. Então se você for o tipo de cara que tem um carisma mais confiante, mais arrogante, talvez esse tipo de abordagem possa funcionar com você no ambiente de balada. Onde muitas vezes as pessoas chegam de forma indireta, ficam enrolando para dizer que gostaram da pessoa. Quando você aborda uma garota com uma abordagem super direta como essa, pode surpreender e pode ser divertido. Se você tiver uma boa aparência, uma boa postura, um bom contato visual e uma boa entonação de voz, esse tipo de abordagem pode realmente funcionar. Mas não é indicado se você é um iniciante. O segundo tipo de abordagem é um pouco mais sutil que o primeiro. E a gente vê muito naqueles canais do YouTube de day game, onde os caras chegam para as garotas e falam Nossa, te vi ali, te achei muito interessante, resolvi falar contigo qual é o seu nome. É o estilo de abordagem direto homem para mulher. É um tipo de abordagem que você simplesmente vai mostrar o seu interesse, que você se interessou pela aparência, pelo estilo da garota, só que você não foi tão direto ao ponto de assustar a garota. Nesse tipo de abordagem você estabelece a premissa de que você gostou da garota, de você estar interessado nela e resolveu tomar coragem para ir ali falar com ela. Você não precisa exagerar tanto e falar coisas do tipo Ah, se eu não viesse aqui eu ia me arrepender, como a gente vê alguns canais do YouTube falando. Porque como eu falei no começo desse vídeo, a intenção do abridor é apenas iniciar a conversa. Você não precisa demonstrar informações exageradas sobre por que você decidiu ir lá, simplesmente porque você quis. Então esse é o segundo estilo de abordagem. O terceiro estilo de abordagem direta é um pouco mais sutil que o segundo, porque ele é um direto amigável. Então você, teoricamente, você não vai elogiar a aparência física da garota e mostrar uma intenção sexual com ela. Você não está interagindo com ela pela questão sexual. Você está interagindo por causa da energia. Você está interagindo porque você viu que ela parece ser uma pessoa divertida e você resolveu ir falar com ela porque você tem interesse em conhecê-la. Não interesse em ficar com ela como no exemplo anterior. Entendeu? Então é uma abordagem mais amigável. É uma abordagem que você demonstra para a garota que você curtiu a energia dela, que você curtiu a vibe dela e decidiu conhecer ela porque ela parece ser muito divertida. Deu para entender? É um pouco mais sutil, mas ainda assim é uma abordagem direta porque você vai diretamente e demonstra querer, pelo menos, ter uma relação pessoal com a garota. Agora entrando num campo um pouco mais neutro, entre o direto e o indireto, lá ali, bem no meio, nós temos dois estilos de abordagem. Seria uma abordagem conhecida como puxa-empurra ou morde-assopra, que seria o tipo de abordagem onde você faz uma zoeira com a garota e dá um elogio para ela, né? Ou você brinca com alguma situação que você está vendo. E o segundo exemplo de abordagem seria uma abordagem de observação, alguma coisa que você viu, que você possa comentar com a garota. Então eu vou te dar alguns exemplos desses tipos de abordagem. Por exemplo, a abordagem morde-assopra. É um tipo de abordagem que você chega para a garota e fala assim para ela, nossa, eu adorei o jeito estranho que você dança. Porque você, primeiro, disse que adorou o jeito que ela dança, mas também disse que o jeito que ela dança é estranho. Uma abordagem de observação seria uma abordagem onde você viu que uma garota está olhando para você em um ambiente de balada. E você se aproxima e conversa com ela sobre essa situação específica, sobre o fato de ela estar olhando para você. Ou sobre o fato de ela estar dançando de maneira esquisita. Ou sobre o fato de ela estar se divertindo muito com as amigas delas. É baseado em uma observação que você fez no ambiente, né? Ou ali é alguma coisa que a garota está falando. Então, esses tipos de abordagens, eles não se encaixam nem no direto e nem no indireto. Então, eles são mais situacionais. Eles dependem da situação. Eles dependem da sua observação e também da sua criatividade. Como no caso do morde-assopra. Que é, basicamente, você zoar a garota e depois você dar um elogio para ela. Ou ao contrário, você elogiar a garota e depois zoar ela. Então, é um tipo de abordagem que eu recomendo muito. Principalmente se você for experiente e tiver uma boa criatividade para colocar isso em prática. Bom, agora partindo para as abordagens indiretas, temos a abordagem situacional. Que é, basicamente, você observar alguma coisa que esteja relacionado com a garota que você pretende interagir. E conversar com ela a respeito dessa situação. Eu lembro de dois casos que eu até cito no meu treinamento Assunto Infinito. Que foi uma vez que eu estava em um ambiente de balada. E eu vi uma garota que foi falar com um DJ. E ela pediu para arrumar um quadro que estava torto. Aí você pensa, como que você iniciou uma conversa com isso? Eu simplesmente fui até a garota e agradeci por ela ter arrumado o quadro. Porque eu estava me sentindo incomodado com o quadro. Na verdade, eu não estava me sentindo incomodado. Eu observei uma situação, eu entendi o contexto. Eu vi que ela estava incomodada com o quadro que estava torto. E pediu para o DJ arrumar. E aí, eu fui agradecê-la como se eu estivesse incomodado também. Eu, inclusive, até usei um gatilho mental da empatia. Eu mostrei que eu compartilhava com o mesmo sentimento que ela. Para a gente parecer um pouco mais próximo. E utilizei isso como uma situação para abordar ela. E aí, já perguntei o nome, já comecei a conversar com ela. Outra situação que eu lembro também. Esse exemplo foi utilizado por um amigo meu. Foi quando ele viu uma garota que ela estava numa balada. E ela estava com os cabelos voando. Por causa do ar-condicionado ou do ventilador. Ele chegou para ela e falou que ela parecia propaganda de shampoo. Ela riu e eles começaram a conversar. Então, é basicamente isso. É observar uma situação e iniciar uma conversa por conta disso. Agora, indo cada vez mais para o indireto, temos uma abordagem baseada em opiniões, em perguntas. É você simplesmente chegar para uma garota e perguntar. Nossa, eu gostaria de fazer uma tatuagem. Você prefere nesse braço ou nesse braço? Ou então, preciso dar um presente para minha irmã que está de aniversário semana que vem. O que você daria para uma garotinha de 15 anos? Esse tipo de abordagem, como você pode ver, ele não demonstra nenhum tipo de interesse. E é uma abordagem de opinião. Você está pedindo uma opinião para a pessoa. Como eu falei, esse tipo de abordagem, por ser indireto, exige um pouco mais de experiência para a pessoa fazer a transição. Porque, às vezes, quando você pergunta por uma opinião, a garota vai te dar a opinião e vai voltar a atenção dela para o que ela estava fazendo. Às vezes, você precisa ter um pouco mais de experiência para usar esse tipo de abordagem indireta. Porque, senão, você vai ficar meio perdido ali sem saber como continuar. Isso exige um nível de experiência nas práticas da sedução um pouco maior. Mas também pode ser uma forma. Eu lembro de interagir com uma garota que estava com uma camiseta do Mickey ou do Pateta, perguntando se ela já tinha ido para a Disney, se era muito caro ir para a Disney e tal. Porque eu vi ali que aquela camisa era da Disney e tal. E a gente começou a conversar sobre isso. Depois, eu falei para ela que eu não queria saber absolutamente nada sobre a Disney. Eu queria mesmo ir falar com ela. Mas isso eu vou ensinar para vocês mais lá na frente. E, por último, temos uma super abordagem indireta. Uma abordagem indireta impessoal. Que é aquela que você vai falar com a garota alguma coisa que não esteja nada relacionado com vocês dois. No exemplo anterior, na abordagem de opinião, como eu falei, é uma opinião sobre alguma coisa que você quer saber, que você quer a opinião da garota ou que você quer saber dela. Certo? Aqui não. Aqui você vai puxar um assunto com algo que não tenha nada a ver com vocês. Como, por exemplo, o clima. Ou uma briga que teve na rua. Ou uma tragédia que aconteceu na cidade. Ou uma informação que você precisa sobre alguma coisa de um lugar que você quer ir, que não tenha nada a ver com a balada. E, como eu falei no exemplo anterior, exige que você saiba como transitar para uma conversa normal a partir daí. Porque a forma de início indireto, ela pode te causar alguns problemas pelo fato de que, depois que a garota te responder a pergunta, ela não vai continuar conversando com você e puxando assunto com você. É você que tem que continuar a conversa de uma maneira interessante. É recomendado para quem sabe utilizar da melhor forma possível esse tipo de abordagem. Bom, agora eu vou te explicar três tipos extras de abordagem, que não se encaixam com esse quadro que eu apresentei para vocês. Mas que, de certa forma, podem ser utilizados em cada uma dessas situações. Sabe? De acordo com a sua criatividade e como você conseguir juntar isso tudo. A primeira forma é iniciar uma conversa usando exatamente a mesma conversa que as pessoas estão conversando. Por exemplo, se você vê que uma roda de pessoas está conversando sobre futebol, você entra na conversa falando sobre futebol ou dando uma opinião sobre futebol. Ou então você vê duas garotas conversando sobre um cara. Você chega e pergunta, quem é esse cara? Essa forma de abordagem pode dar certo se você tiver confiança e você também tem que ter bom senso para fazer isso da maneira correta, porque afinal você vai estar interrompendo a conversa de alguém. Então depende muito da sua postura, da sua confiança, porque algumas pessoas podem se incomodar com isso. Mas eu já vi isso dar muito certo, né? Principalmente até tem uma cena de um filme que ele mostra uma abordagem como essa. Vou mostrar um trechinho aqui para vocês. O mais interessante desse tipo de abordagem é porque você vai interromper a pessoa, mas você vai continuar falando do assunto dela. Ao invés de você interromper a pessoa para se apresentar ou para perguntar alguma coisa. Então a pessoa que você interrompeu vai continuar falando do assunto dela, o que é uma coisa positiva. O segundo tipo de abordagem extra que eu vou ensinar aqui para vocês é você criar uma situação que tenha acontecido com você, tá? E utilizar isso para você iniciar a conversa. Como por exemplo, você chega para uma garota e fala, me perdi dos meus amigos, decidi vir aqui falar com você porque você parece uma pessoa de confiança. Ou então, meus amigos estão muito chatos, cada um já ficou com uma menina, eu fiquei de boa, estou só querendo curtir, vim aqui conversar contigo porque tu parece uma pessoa muito agradável. Você cria uma situação que aconteceu com você, ou até mesmo que você se perdeu dos seus amigos, certo? Ou que você foi para a balada sozinho justamente para conhecer pessoas novas. Então você cria uma situação e utiliza isso como forma de iniciar uma conversa. É muito interessante. E a terceira forma extra de você iniciar uma conversa com alguém é mais ou menos aquele exemplo que eu falei da camisa do Mickey. É você chegar para uma garota, você usar uma abordagem indireta sobre qualquer coisa, você pode perguntar onde ela comprou a roupa dela, você pode perguntar qual bebida ela está bebendo, você pode falar sobre qualquer outra coisa que não tenha nada a ver. E depois você faz uma revelação que, na verdade, você foi falar com ela porque você estava interessado nela. Então é uma abordagem indireta com revelação para o direto. Você começa de forma indireta, no meio do caminho você diz para, 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 não quero saber nada disso, desculpa, eu vou te falar a verdade. Eu vim aqui porque eu gostei de dizer, quis te conhecer, eu não quero saber absolutamente nada sobre isso. Vamos falar de outra coisa? Vamos falar da gente? Sabe, então é uma forma muito criativa de você começar de maneira indireta, que é mais sutil, e você criar coragem para revelar e para mostrar suas intenções. Isso pode dar muito resultado. E aí, pessoal, o que acharam dessa primeira aula? Que tal você indicar para alguém? Convida essa pessoa para fazer parte do nosso grupo do Telegram. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Vou também deixar aqui embaixo uma área para vocês comentarem o que vocês acharam desse tipo de abordagem, vocês tirarem as suas dúvidas. E saibam que existem mais três aulas onde eu vou ensinar muito mais coisa para vocês. Estrutura de conversa, quais erros que os caras não devem cometer, gatilhos mentais, ferramentas para conversa, para vocês nunca mais ficarem sem assunto quando vocês forem falar com uma garota. Isso eu prometo para vocês, certo? Então acompanhem a Semana do Assunto Infinito. Beleza? O próximo vídeo é daqui a dois dias, então fica ligado, continue o nosso grupo, tamo junto e não percam o próximo vídeo. Um abraço.